Olá, professores! Olá, maestrosa, maestras! Será possível praticar linking words de maneira divertida e simples em turmas grandes? Sim! Porque eu estive pensando, pensando sobre um assunto desafiador para os teachers, para nós, teachers, maestrosa, maestras, especialmente quando se trata de turmas de 30, 40 alunos. Então, veio essa ideia do jogo da Domino diferenciado. Eu andei pesquisando se a minha versão do jogo já existia e até onde eu pude explorar, só encontrei um jogo parecido. E daqui a pouco eu digo qual é o contraste. A dinâmica é bem interessante também. Se você acredita que este conteúdo é útil para o seu trabalho, ou mesmo para algum colega que esteja iniciando na área do ensino de línguas adicionais e está precisando do teu help, apoie este projeto que desenvolvo com muito carinho para vocês, deixando o seu like, inscrevendo-se no nosso canal, se ainda não é inscrito, e ativando o sininho para ficar por dentro das notificações de tudo que rola aqui no nosso canal. Sim! Ele é nosso canal! É a sala dos teachers, sabe? Aproveite para conferir o jogo que eu apresentei no último vídeo postado, caso ainda não tenha visto. É só clicar no card ao fim deste vídeo. Pois bem, este é o nosso jogo da Dominoa com o Minking Words. Às vezes a gente se sente cansado de só entregar o Word X para os alunos preencherem lacunas e a gente sai da aula com aquela sensação de que nem a gente se sentiu satisfeito com a atividade. Parece que foi só mais uma aula rotineira de inglês. Acontece, teacher. Comigo também já aconteceu. E eu detesto essa sensação. Então, eu começo a buscar inspiração para sair da rotina. Essa dinâmica pode ser executada em turmas de ensino médio bem de boas. Depende muito também da forma como você vende a ideia, sabe? De como você apresenta a atividade. E isso vai determinar se essa atividade é interessante ou não. E nem sempre o valer nota vai ser um fator motivador. Fica a dica. Ok, feature, mic pro, mic pra. Vamos começar com as considerações. É importante revisar os Linking Words, pelo menos os principais. E que deverão corresponder com as opções possíveis para as frases constantes dos cards. Essa revisão é necessária, porque os alunos deverão falar o Linking Words correto, o mais breve possível. Se você tem 30 alunos, por exemplo, ou até mais, né? Mas, vamos dizer que você tem 30 alunos. Você pode produzir 41 cards com duas frases em cada, parecendo a peça de um dominó. Ai, Meg, mas como assim? E vou ter que criar 82 frases diferentes? Não necessariamente. Você pode repetir algumas frases, principalmente aqueles que eles já dominam mais. Com base no vocabulário e estruturas que você já revisou com eles. Você vai trabalhar nesse contexto de 30 alunos com 10 trios, para que o jogo seja mais rápido. Vamos aos passos? Número 1. Separe a turma em 10 trios. Toda vez que eu tento formar duplas, sempre tem aquele trio que não quer se separar. 2. Embaralhe os cards. Distribua dois cards para cada equipe. 3. Coloque o primeiro card na mesa. Por isso, são 41 cards. E deixe os outros 20 para serem comprados, quando for o caso. 4. A primeira equipe precisa escolher a melhor frase para aproximar de um dos lados do card que está na mesa. A partir disso, eles vão ler as frases, unindo-as, usando um linking word. Por exemplo, se num card tem I will go to the beach on my vacation, e no outro tem I need to buy a handbag. Eles juntam essa frase, unindo, por exemplo, com o linking word. So, I will go to the beach on my vacation, so I need to buy a handbag. 5. Se o grupo não acertar o linking word, pois precisa fazer sentido, ele compra mais uma carta e tenta novamente, com a mesma carta ou com outra. Caso errem novamente, compra mais uma carta e tenta de novo. São duas chances de compra. 6. Após a jogada da equipe, passa para o próximo time, que procederá da mesma forma, aproximando da última frase do card, a melhor frase que eles tiverem em seus cards. 7. Ganha a equipe que terminaram seus cards primeiro. Esse jogo é diferente do que eu encontrei nas minhas pesquisas, o qual já vem com os linking words nas peças. Desse modo, ele precisa verificar se o linking word e a frase que ele tem cabe na frase anterior. Neste que eu apresento para vocês, as possibilidades de formarem as frases são bem maiores, demandando uma atitude de criatividade e coerência. Este conteúdo foi útil para você? Espero que sim, porque em cada dinâmica apresentada, eu busco prever algumas situações e assim te ajudar ainda mais a imaginar a aplicação. Mas, se você tiver alguma ideia para agregar ao jogo ou sugestão de mudança, fique à vontade para comentar. Apoie este projeto dando seu like, inscrevendo-se em nosso canal e compartilhando este vídeo para que cada vez mais teachers, mais pros ou mais pratos, tenham ideias para sair da rotina com seus alunos. Então, nos vemos na próxima vez. Tchau, tchau! Ah, colega, eu fiz um arquivo de docs para você preencher com as frases que forem pertinentes para a sua turma. O link está aqui na descrição deste vídeo. Confere lá!